Música Boa noite meus irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Bom, nós estamos nessa quarta-feira no nosso culto de oração quero cumprimentar você que está em casa, no seu trabalho e não só você também que está em Governador Valadares, mas em qualquer lugar do mundo nós estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida e nós gostaríamos de nessa noite louvar e agradecer o nome dEle Bom, nesse momento nós estaremos orando, pedindo a Deus que Ele esteja nos abençoando sanando os nossos problemas, nossas dificuldades orando por essa pandemia que tem assolado também o nosso país e também outros países ao redor do mundo e nós vamos colocar nesse momento oração também aos enfermos da igreja e pedir a Deus que Ele esteja nos abençoando nesse momento Bom, oremos Pai nosso, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor é em nossas vidas queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom queremos, nesse momento, Pai, te pedir misericórdia e graça, Pai, sobre nossas vidas que nossas dificuldades que temos enfrentado diariamente venham ser sanadas, Pai, segundo a Tua vontade, Pai te pedimos que, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe cada familiar nosso cada pessoa que precisa trabalhar, Pai, nesse momento Pai, que nesse momento, Pai, de tanta dificuldade, não só aqui na nossa cidade, mas no mundo todo o Senhor esteja tocando, Pai, abençoando, Pai, que o Santo Espírito incomode e nos leve ao arrependimento também, Pai, contra os nossos pecados, Pai nós pedimos, em nome de Jesus, Pai, nesse momento tão importante nas nossas vidas que o Senhor nos incomode, Pai o Senhor trabalhe em nossas vidas, Pai, para que possamos ser servos melhores pessoas melhores, funcionários melhores, Pai é o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Amém nesse momento nós teremos uma mensagem musical então, nesse momento, na sua casa, onde quer que você esteja louve ao Senhor, nesse momento Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei Por isso estou clamando a Deus Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz De te preciso como nunca precisei Às vezes é preciso a montanha Às vezes o mar agitado Às vezes é preciso um deserto Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Pra confiar e crer em ti Mas devo admitir Mas devo admitir Que isso só me fez chorar Eu te preciso e nunca vou me envergonhar Às vezes é preciso uma montanha Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Amém! Glória a Deus por isso! Bom, meus irmãos, nessa noite Gostaria de trazer uma reflexão Que se encontra em Filemón E é um texto pequeno É uma pequena carta Que eu gostaria que nós lêssemos Nesse momento Diz assim Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus E o irmão Timóteo A você, Filemón Nosso amado cooperador A irmã Áfia A Árquipo Nosso companheiro de lutas E a igreja que se reúne com você Em sua casa A vocês Graça e paz Da parte de Deus Nosso Pai E do nosso Senhor Jesus Cristo Sempre dou graças A meu Deus Lembrando-me de vocês Nas minhas orações Porque eu ouço falar Da sua fé no Senhor Jesus E do seu amor Por todos os santos Oro para que a comunhão Que concede Procede da sua fé Seja eficaz No pleno conhecimento De todo o bem Que temos em Cristo Jesus Seu amor me tem dado Grande alegria E consolação Por você irmão Tenha reanimado O que você tem Reanimado O coração dos santos Por isso Mesmo tendo em Cristo Plena liberdade Para mandar Que você cumpra O seu dever Prefiro fazer Um apelo com base No amor Eu Paulo Já velho E agora também Prisioneiro de Cristo Jesus Apelo em favor De meu filho Onésimo Que gerei Enquanto estava preso Ele antes Ele era inútil Mas agora é útil Tanto para você Quanto para mim Mando de volta a você Como se fosse Meu próprio coração Gostaria de mantê-lo Comigo Para que me ajudasse Em seu lugar Enquanto estou preso Por causa do evangelho Mas não quis fazer Nada sem a sua permissão Para que qualquer favor Que você fizer Seja espontâneo E não forçado Talvez ele tenha sido Separado de você Por algum tempo Para que você O tivesse de volta Para sempre Não mais como escravo Mas acima de escravo Como irmão amado Para mim Ele é um irmão Muito amado E ainda mais para você Tanto como pessoa Quanto como cristão Assim Sim Se você me considera Companheiro na fé Receba-o Como se estivesse Recebendo a mim Se ele o prejudicou Em algo Ou lhe deve Alguma coisa Ponha na minha conta Eu Paulo Escrevo de próprio punho Eu pagarei Para não dizer Que você me deve A própria vida Sim irmão Eu gostaria De receber Algum benefício Por estarmos no Senhor Reanime meu coração Em Cristo Escrevo-lhe certo De que você Me obedecerá Sabendo que fará Ainda mais Do que lhe peço Além disso Prepare-me Um aposento Porque graças As suas orações Espero poder Ser restituído A vocês Epáfras Meu companheiro De prisão Por causa de Cristo Jesus Envia-lhe saudações Assim como também Marcos Aristarco Demas E Lucas Meus cooperadores A graça Do Senhor Jesus Cristo Seja com o Espírito De todos vocês Meus irmãos Nessa pequena carta Nós vemos Que Paulo Está sendo Um tanto quanto Íntimo Ele está revelando Aqui Coisas Tão pessoais Que Um autor Diria que Um certo autor Diria que Se não tivesse Essa carta De Filemon Provavelmente A gente não teria Tanto conhecimento A respeito Do caráter Do apóstolo Paulo É interessante Que em todas As cartas De Paulo Ele se apresenta Como Paulo Apóstolo De Cristo Mas nessa Ele se apresenta Como Paulo Prisioneiro De Cristo Jesus E é interessante Essa mudança Porque ela revela Que ele estava Não somente preso Mas de quem Ele era preso Ele era Prisioneiro de Cristo Jesus Em outras passagens Ele dizia Que isso poderia ser Relacionado ao governo E tal Mas nessa Ele tem pleno conhecimento Do porquê Ele está preso É interessante Nós pensarmos Tudo isso Porque Uma das cartas Essa carta Que nós estamos lendo É a carta mais curta Dele E é a carta Em que ele se apresenta Como mediador Entre Filemon E Onésimo Ele se apresenta Como um mediador Porque realmente Há um problema A ser resolvido Ali naquele momento E ele também Se apresenta Como o quitador Da dívida De Onésimo Como nós bem lemos Onésimo Era escravo De Filemon Então Paulo está ali Chegando Para mediar Toda essa conversa Entre os dois Antes De nós Lançarmos Todo esse pensamento Em cima Desse contexto Já gostaria De dizer A vocês Meus irmãos Que O fato De ele se apresentar Como mediador Como Quitador Da dívida É o mesmo Exemplo Que Jesus fez Por nós Jesus se apresenta Não só se apresenta Como ele é O mediador Entre nós E Deus Ele também Através do seu sacrifício Ali na cruz Ele paga Os nossos pecados Com a própria vida E ele quita Nossa dívida Não só quita Como rasga a célula Dessa dívida Que nós tínhamos Com Deus Portanto Nós estaremos Conversando E refletindo A respeito De Filemon e Onésimo Nesse momento E eu gostaria De começar Falando exatamente Sobre Filemon Filemon Ele era Provavelmente Um dos líderes Da igreja De Colossos Ele estava ali Não só Nessa posição Como também De Uma das pessoas Que teve a oportunidade De ouvir Paulo Provavelmente Em outra cidade Uma cidade um pouco maior Próximo a Colossos É interessante É interessante Que o fato De ele ter essa oportunidade Significa que talvez Ele pudesse ter muitas posses E o fato também Da igreja se reunir Na casa dele Indicava isso Naquele tempo As pessoas Que tinham muitas posses Elas possuíam escravos E isso era uma coisa comum Naquele tempo É interessante Que uma casa Uma família Naquele tempo Tinha o pai A esposa Os filhos E na base ali Os escravos Os escravos Eles seriam Como se fosse Uma máquina humana Para resolver ali Os trabalhos manuais Da fazenda Da propriedade E a reflexão Uma pergunta Que nós podemos fazer É que como Que alguém Que creu no evangelho Que é líder Da igreja Ainda poderia Ter escravos Como que ele Permitia esse tipo De coisa É interessante Porque nós Vamos perceber Que conversão Ela não é Um processo Tão rápido Se nós Pensarmos como Um julgamento Seria mais ou Menos dessa forma Deus pai É o juiz E nós Somos Os réus Eu como réu Preciso de um advogado Para que ele Então Interceda por mim E prove a minha inocência Mas só que Eu não conseguiria Provar a minha inocência Com base em mim mesmo Portanto Jesus Diante de toda A promotoria ali Acusando Que seria o diabo acusando De que Nós somos pecadores E merecemos A perdição Ou seja A condenação Nós vemos Que Jesus Se mostra Como nosso advogado E então Deus pai Declara que nós Somos justos Não com base Naquilo que fizemos Mas com base No seu filho Com base No nosso advogado Com base Em Jesus Cristo Conversão No sentido jurídico Seria isso É interessante No sentido mais orgânico Da coisa Então Nós ouvimos o evangelho Mas agora nós vamos ver O que que o evangelho Vai fazer na vida da pessoa Como que ele vai transformar A vida daquela pessoa Que talvez Às vezes Às vezes tenha um ego muito inchado Olhando demais para si Mas que agora Precisa olhar para si E se arrepender É muito interessante É muito interessante Nós pensarmos isso Porque Filemon Na sua casa Naquele tempo Mesmo tendo escravos Nós devemos pensar A seguinte coisa Era comum Na sociedade Mudanças Nesse tom de sociedade Era um pouco mais difícil E é interessante Que nessa noite Que nessa noite Nós pensemos O que tem nos afastado De Deus O que para nós Ainda é tabu No nosso coração E o que precisamos Nos arrepender E melhorar Dia Após dia Bom Como todo escravo O maior desejo dele Se é que ele tem desejo Quando tem É a liberdade Todo escravo Sonha Com a liberdade E não era diferente Com Onésimo Onésimo Ele queria a liberdade Só que ele não conseguia isso Através Do seu senhor Lemão Portanto Ele provavelmente Fez um plano Para que isso tudo ocorresse Ele então Provavelmente Roubou alguma coisa De Filemón Alguma coisa de valor Nós vemos isso Porque Paulo fala Que se ele defraudou Se ele Pegou alguma coisa Se ele tem alguma dívida Com Filemón Para colocar na conta de Paulo Então nós percebemos Que provavelmente Onésimo tenha roubado Alguma coisa de Filemón E naquele tempo Roma tinha Pelo menos Um milhão De habitantes É interessante Que em meio a esse Tanto de gente A tantas pessoas Onésimo fica sabendo Que Paulo estava Na cidade E que ele estava preso Onésimo pode ter ouvido Falar De Paulo Acompanhando exatamente Filemón Em algum encontro Na cidade Por exemplo Efésios Ou Qualquer outra cidade Filemón Pode ter levado Onésimo E então Onésimo ter ouvido Pelo menos falar De Paulo Então quando ele estava ali Na capital do Império Em Roma Ele ouve falar A respeito de Paulo E de que ele estava preso Como cidadão romano Provavelmente Paulo estava Em prisão domiciliar Interessante Que nós nesse momento Estamos também em casa E Onésimo então Resolve Se encontrar com Paulo Ele se encontra com Paulo Ele tem sim esse encontro Ele não só tem esse encontro E como Paulo Como grande oportunista Que é Ele prega o evangelho Ele fala Exatamente A salvação Que Onésimo pode encontrar Em Cristo Jesus A liberdade Que ele pode encontrar Em Cristo Jesus E a transformação Que só Jesus pode fazer Na vida dele Onésimo então Ele se Coloca diante de Deus Ele se converte Ele entende Ele entende O seu erro Ele aceita Jesus Em seu coração E não só isso Como também Decide se acertar Com o seu Senhor Se acertar Com o Filemon Ele então faz Esse exercício De arrependimento De busca Por transformação interior Que só o Espírito Santo De Deus poderia fazer Na vida dele Ele então pede a Paulo Provavelmente Que escrevesse esse bilhete Essa carta Para Filemon Mostrando para ele Que havia Tido uma mudança No coração de Onésimo E que também Ele estava sendo útil No evangelho Naquele tempo Naquela cidade Não só com Paulo Mas também Em qualquer outra circunstância Bom Ele então Escreve essa carta Paulo escreve Essa carta Para Filemon Ele Então Faz o caminho De volta Até Colossos É interessante Que quando Paulo cumprimenta Filemon No início do capítulo Ele fala Não só a Filemon Mas também A todos os santos Ou seja Provavelmente Essa carta Seria lida Para a igreja toda Então Ele faz esse caminho De volta Provavelmente Com algum irmão Que estava com Paulo Naquela prisão Ele volta Dois mares Vai até Colossos E eu imagino A cena dele Mas essa pessoa Dentro da casa Na reunião Dos crentes Em Jesus Naquele lugar Ele então Apresentando a carta Filemon E toda a igreja Lendo Ouvindo E então Eu acredito Que Houve transformação No coração De Filemon Eu acredito Que Esse apelo Que Paulo Faz a Filemon Ele Talvez Talvez tenha Transformado Não só aquela igreja Não só o coração Também de Filemon Mas também a sociedade A partir daquele momento Isso tudo acontece Como, Estevão? Bom É interessante Que Paulo Ele teria autoridade Para mandar Que Filemon Obedecesse O pedido dele Ele teria autoridade Porque ele já era um ancião Ele fala que ele já é velho E naquela cultura Era muito respeitado Você Ou Não só ouvir as coisas Que os anciões diziam Mas a sabedoria Sabe? Então é interessante Que Paulo Ele teria Essa autoridade Mas ele não escolhe Ir por esse caminho Ele escolhe Um caminho Que passa Pela reflexão Que passa exatamente Pelo amor E a transformação No coração Ali De Filemon Ele então Passa por isso Porque ele quer Que a mente De Filemon Seja transformada Que a renovação Da mente dele Gere essa transformação E então Ele estaria Experimentando A plena vontade De Deus Paulo então Faz um apelo Com base no amor E nessa noite Eu gostaria de fazer Um apelo Com base no amor Em primeiro lugar Do versículo 4 ao 9 Você vai perceber Você vai perceber A construção Que Paulo está fazendo Para se dirigir Até Filemon Ele mostra Todas as circunstâncias E fala Da situação Antes de fazer o pedido E ele então Chega nesse versículo Que ele fala Prefiro fazer um apelo Com base no amor Então meus irmãos Nessa noite Com base no amor Entenda que Perdão Não é um pedido Perdão Não é uma coisa Que a gente Deve pensar Se sim ou não Perdão Para quem creu Em Cristo Jesus É uma ordem É interessante Porque Para Filemon Perdoar Onésimo Depois de tudo Que ele fez Seria muito difícil O risco Que Onésimo Estava correndo Naquele momento Era de morte Porque escravo Fujão Naquele tempo O senhor O senhor Dele Teria toda autoridade Sobre ele Não só para linchar Como também Para matar Então Onésimo sabia Desse risco Mesmo assim Ele toma esse posicionamento E mesmo assim Talvez Filemon Não quisesse Perdoá-lo Mesmo diante Da carta de Paulo Mas O pedido de Paulo Passa pelo amor E passa também Pelo perdão Que recebemos De Cristo Jesus Sendo que Nós não fizemos Nada Para que isso acontecesse É graça Então Para aqueles que estão Em Cristo Perdão Não é Uma opção Perdão É uma ordem E nós devemos Aprender isso Não Talvez você não aprenda Com o amor Com base no amor Talvez pela dor Mas nessa noite Eu queria dizer Para você Que você aprende isso Com base no amor No amor de Cristo Jesus Por nós Também em segundo lugar Com base no amor Perceba que Jesus Pode transformar Alguém que era inútil Em útil Paulo estava mostrando Para Filemon Que antes Onésimo Poderia ser considerado Inútil Para ele Nessa área Como cristão Como escravo Até Às vezes Mas agora Paulo está mostrando Para ele Que ele era Útil E ele estava sendo Tão útil Que ele estava substituindo Filemon Lá na prisão Em Roma Paulo dá esse destaque Porque ele quer Mostrar Que pode sim Haver transformação Na vida de todo Pecador Que se arrepende Porque é Exatamente isso Que Jesus fez Conosco Assim que nós Colocamos nossa Confiança em Jesus Nós deixamos De ser inútil E passamos a ser útil No reino de Deus Isso não acontece Pelas nossas próprias forças Mas porque O Espírito Santo de Deus Nos capacita Através dos dons Meu irmão Nessa noite Eu gostaria Que a gente pensasse E refletisse Sobre isso Isso é muito sério Nós devemos Refletir A imagem De Cristo Jesus E não Mostrar Para a sociedade Qualquer outra Circunstância Que nós somos inúteis Diante de toda Essa pandemia Que nós temos visto Tantas coisas Tantas pessoas Precisando de ajuda Isso é só um exemplo Básico De como nós podemos Ser útil Na nossa sociedade Na nossa igreja Na nossa família Com base no amor Que nós possamos entender Isso nessa noite Em terceiro lugar Com base no amor Tenha essa consciência De que nós somos Servos Tenha a consciência De que você Deve ter a mesma atitude Que Cristo Jesus Teve Embora sendo Homem Embora sendo Deus Não se apegou ao fato De ser Deus Mas se humilhou E se tornou Servo Eu gostaria de dizer Nessa noite Que nós devemos Ter essa consciência De que nós somos Servos Nós estamos aqui Para servir E não para ser servido Que nós Possamos entender Que quando a gente fala De servos Nós estamos apontando Exatamente Para A palavra A palavra Original ali Que é escravo Que nós possamos Entender Que no sentido Lato Da palavra Nós somos Escravos De Deus Que seja A nossa atitude A nossa atitude A consciência Nossa Deve nos mostrar Que nós Devemos ser obedientes Ao que Cristo Tem feito por nós Deus Onésimo Ele nos inspira Onésimo mostra Para a gente O tanto Que a gente Carece De transformação Tanto Que as vezes O medo Pode nos atrapalhar Mas Nessa noite Meu irmão Eu gostaria Que com mais Um amor Nós Tenhamos Essa oportunidade Agora em casa Onde quer que você esteja De nos arrepender De pedir perdão ao Senhor Pelo que temos feito Pelo que nós temos sido Não só em casa Mas também Talvez na igreja Ou no trabalho Pedir perdão ao Senhor Porque temos sido falhos Nosso E se em algum momento A gente achar que a gente Não tem problema nenhum Nenhuma dificuldade Engano Nosso Isso é o nosso ego Falando É o nosso eu Pense Toda vez que você Acha que você está bem É que é aí Que você está mal Porque Significa então Que algo tem sido Maior Que Deus Na sua vida Onésio nos inspira Porque ele Traz a nós Transformação Ele traz a nós A vontade De mudar A coragem Com mais Um amor Tenha coragem A fazer tudo isso Que nós conversamos Nesta noite E que Deus nos abençoe E nos ajude A vencer Todas essas Dificuldades A crescer Na nossa caminhada Dia Após dia Eu gostaria De orar Por você Nesse momento Pedindo a Deus Que Deus Trara a sua palavra Ao nosso coração Que seja um tempo De oração De arrependimento Em nossas vidas Nós estaremos No próximo domingo Às 10 horas Tendo a IBD E às 19 horas Tendo o nosso culto Noturno Eu gostaria de Lembrar os irmãos Que nós estaremos Em Páscoa Esteja pensando nisso Que isso passe Pelo seu coração Desde agora Que a Páscoa Não seja um momento Só de chocolates Mas que seja um momento De refletir Exatamente Naquilo que Jesus fez Por nós Oremos Pai Nós Nós somos gratos Pai Por tudo Que o Senhor tem feito Por tudo Aquilo que o Senhor vai fazer Nas nossas vidas Pai Nós somos gratos Nós queremos Te pedir Pai Misericórdia Sobre nossas vidas Pai Perdão Pai Pelos nossos pecados E falhas Pai Perdão Se talvez A gente tenha confiado Mais em nós mesmos Do que no Senhor Pai Pai diante dessa pandemia E também de todas As outras dificuldades Pai Ou então Situações Nossas vidas Pai Que nosso coração Esteja centrado No Senhor Pai Que a gente Não fique confiando Somente em nós mesmos Pai Mas naquilo que o Senhor Pode fazer Naquilo que o Senhor Já fez por nós Obrigado Pai Pelo perdão Que encontramos em Cristo Pai Obrigado Pai Porque Ele rasgou a cédula Pai Essa dívida Que nós tínhamos Com o Senhor Pai Perdoa as nossas falhas Pai Transforma o nosso coração Pai Nos molda Pai Conforme a imagem do Teu Filho E não conforme A nossa própria imagem Pai Pai Que nós possamos ter Um ego transformado Pai Em nome de Jesus Pai Obrigado por essa carta Que nós lemos Pai Obrigado pelo Teu servo Ali Pai Que viveu E serviu ao Senhor Naquele tempo Pai Que essa palavra Pai Venha de encontro Nos nossos corações E que nessa noite Seja um momento De transformação No nosso lar Na nossa vida Em qualquer lugar Que nós estejamos Pai Seja o Senhor O primeiro Nas nossas vidas Pai É o que nós oramos Agradecidos Pai Em nome de Jesus Amém Bom Nesse momento Estamos chegando Ao final do nosso encontro Eu oro a Deus Para que esteja abençoando A sua família E peço Que essa palavra Venha entrar Nos nossos corações E gerar transformação E entendimento Da palavra De Deus Nós estaremos Nos encontrando No próximo domingo Às 10 horas É IBD E à noite Às 19 horas Deus abençoe você Deus abençoe A sua família E até a próxima